Rapaziada, é agora, hein? Não é vídeo de Nerf, hein, não. Já tomou nas costas. Molecada, eu não sei ainda se já saiu vídeo pra vocês, tipo, né, que eu posso postar esse primeiro, como eu posso postar esse. Mas vai ter guerra de Nerf, mano. Os bagulho de Nerf vai voltar em peso no canal, principalmente na Casa Nova. Não vai voltar vídeo de Nerf pra vocês. E, mano, já quero agradecer o carinho, tá? A todos os comentários, o like, os agradecimentos que vocês têm aqui feito no canal, tá ligado? O carinho que vocês têm por mim, pela nossa equipe Hunters, pela minha família, por todo mundo. Muito obrigado a todos vocês, mano. E hoje eu trago esse vídeo que é totalmente diferente do que eu já fiz aqui no canal. Vamos começar. Como é pra você que não me conhece? Eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo ao campeonato de futebol, mano, no PlayStation. Não é o PlayStation 5 ainda, porque nenhuma empresa mandou pra gente ainda, né? Por que a empresa não manda, né? São seis youtubers... Fortes. Fortes, trabalhando, gravando. Manda piróxido do videogame pra nós testar aí e falar se é bom, se não é bom. Ô dó de gastar dinheiro, viu? Nunca vi isso. Enfim, molecada, como ganhou o PlayStation 5, eu trouxe aqui o escondido de todo mundo, juro. Juro, escondido de todo mundo. Nem todo mundo vai poder participar, já tá todo mundo dormindo. Eu trouxe justamente... Não, mano, todo mundo acabou de comer um churrasquinho, todo mundo tá de boa. Eu trouxe o PlayStation da nossa casa, que foi a Zomo, né, mano? Que presenteou, que fez tudo aquele lounge bonito pra gente. E hoje eu quero desafiar os meus amigos. Eu odeio futebol, pra falar bem a verdade pra você. No videogame. Eu não sou bom, mas eu faço umas cagadas, tá ligado? Faço umas cagadas. Tem gente aqui que joga pra caramba. Então vamos ver quem tá acordado, vamos ver quem quer participar. Igual eu falei, não vai dar pra todo mundo participar. Se esse vídeo der bom, vocês gostarem, Thiago, traz mais. Traz vídeo... É... O que mais tem de X1, assim, que é legal? Ah, tem. Tem Black Ops aqui também, que... Tem muito. Tem de tiro, tem tipo... Mano, você sabe de um jogo que eu quero trazer com os moleques? Hum. Mario Kart, Corrida de Mario Kart. Nossa, legal. Que é legal, tá ligado? Que é muito massa. Então, mano, deixa o like, deixa também muito comentário de vídeos que vocês acham que seria legal. Sabe o que eu tô pensando em comprar pra casa nova? Hum. Eu posso falar aqui? Claro que pode. Olha, mano, spoilerzão do cacete isso aqui, mano. O que? Eu vou comprar um fliperama, mano. Nossa, é difícil. Das antigas. Aquele que é grandão, que você joga em pé, tá ligado? Tem as técnicas, vai bater. É, mano, pra não jogar Street Fighter, jogar Tekken Go Fight, que lanchinho. Vai jogar tudo no bagulho, mano. Então, bora levar lá pra baixo o videogame e ver quem vai querer participar desse torneio de futebol no PlayStation. Bom, galera, eu consegui fazer funcionar. A hora que a gente ligou o videogame e falei, Bruno, cadê o FIFA? Achei que eu tinha esquecido. Sorte tava dentro. Se não, tão jogando, né? Verdade. Verdade ou jogo? Quem gosta aqui de jogar futebol? Eu não gosto. Eu gosto. Eu gosto do seu computador. O meu computador? Tipo assim, na minha época era PlayStation 1. Eu gostava de jogar PlayStation 1. Eu era bom. Ou... Isso, ó. Então, ó, lá, Tekken, ó. Filma lá, ó. Vou colocar aqui, ó, FIFA. O Bruno que entende mais aqui como é que... Ó, vou colocar um vazãozinho. Tipo assim, eu não sou bom, não gosto tanto, mas não sei jogar. Eu não sei jogar. Eu não sei jogar. Eu sou um rival. Fala aí, Bruno. Joguei uma vez com o Bruno. O Bruno é o melhor, mano. Não, o Thiago, ele é bem cagadão. Fala, cara só. Mas vai ganhar, moleque. Deixa o bagulho começar. Quem, quem quer começar? Quem, quem, quem... Eu. Ah, não, é o bom, velho. É? Não, mas deixa eu começar. Não, você é bom sim, seu viado. Não, não sei jogar. É, eu e o Renato. É, eu e o Renato. Aí, ó. Eu e o Renato. Então, então fechou. Deixa, ó. Os nossos... Jogadores. Jogadores começar aqui, então. Deixa os bons pro final. Ó, o Neymar. Ei, Neymar, manda um salve pra mim nesse vídeo. Comenta aí. Mano, já vai começar. Só que vocês vão ter que sentar pertinho. Não, vê se tem bateria, o controle. Não tem, você tá vermelho, ó. Vermelho de sangue. Vou jogar encostado aí. Vou botar malero. Mano. E o outro? Quando se der a Rune, ele já vai abrir, ele já... Um pouquinho pertinho, você já dá um cutuco no cara e fala, sobra. Tem coisa aqui, ó. Pega a casa aqui, ó. Futebol da Rune. Ó, como é que vai aqui? Bom, galera, começou aqui. Vamos ver que time que o Marcio vai. O time que você vai, Marcio? Eu vou com o PSG. PSG e o Senna, né? Teste de Madrid. Ó, boa, boa. Vamos pegar um Barcelona, que... O Barcelona é bom. Já não tô nem achando. Você tá no país? Mas é no país, não é? É, eu vou no país pra ir na França e tá aí. França. Ah, passou. Aí. Beleza. Começou a grande partida, mano. Vamos ver, ó. Ó, Renan, ó. Renan, já vai fazer um. O que que é isso? 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 Quase já saiu um gol, mano. Quase já saiu um gol. Cê é louco. Ih, você não sabe qual que corre? Já tô vendo que esse jogo aqui vai dar do... Ó, 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 ó. Descanteio cobrado pelo Gris, mano. E a jogada de ataque? Tá rodando errado. Vai, Marcio, vai. Meu Deus, são muito ruins esses negócios aqui. E, Maria? Pega, tá impedido. Ó, 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 ó. Nossa, vai sair, vai sair, vai sair, vai o gol. Uma pra um cara em cima dos anelos. Nossa, é louco. Não, mano, tá competitivo. O Renan já foi em uma. O Mar já chegou em outra. Dá pau, ó, ó. Olha esse duelo que hoje, hein. É tudo pós. Nossa, é agora. Meu Deus do céu. O nosso menino Neymar. Ó, o Neymar, hein, mano. O Neymar era o Renan Moela. Olha lá, é agora. Vai, Renan, vai, Renan. Ó, o Renan tá tocando. Só vai na Moela. Olha isso. Ó, ó, ó. Isso é louco, mano. Ah, que errado. O mundo inteiro percebeu que ele entraria se faz. Como é que faz pra ele marcar? Não sei. Mano, é bolinha e tudo junto, os dois juntos. Ó, o gol. Ó, o gol. Chuta, chuta. Ó, o gol. Caraca, mano. Você é louco, velho. Lançamento em profundidade. Mano, os dois vão ficar aqui numa rixa. São cinco minutos apenas. Ou quem fizer dois gols primeiro, ganha, mano. Então vamos deixar a partida rolar. E na hora que sai um gol, tem replay. E eu filmo o replay pra vocês, fechou? Olha esse replay, mano. Olha isso. Olha isso. Olha esse lançamento, mano. Eu tive que filmar, tá em câmera lenta pra vocês. Olha isso. Foi ele. Ó. Quase já saiu um gol. Vai lá, Renan. Vai lá que você tá com chance de ganhar, mano. Mete brasa. Ó o replay, mano. Ó o replayzinho desse lançamento. Olha isso. Olha isso, mano. Quase, mano. Tá decisivo, hein. Tá decisivo. Moleque, golaço. Vamos ver o replay. Três minutos. Nossa, faltando três já cresce, mano. Três. Vamos ver esse replay, mano. Olha isso. Tem muito jogo pela frente. Lançamento. Griezmann. Foi bom. Nossa. Isso que você nem gosta muito, hein, mano. Olha que sapeco. Olha isso, mano. Que golaço, viado. Que golaço, mano. Não, foi bom. Foi bom. Que consagrei. Caraca, mano. Foi muito bom. Falta só dois minutos de acréscimo, mano. Pra acabar o jogo inteiro. Pra acabar o jogo inteiro. Vai lá, vai lá. Meu Deus, mano. Mais um, mais um. Tinha o Marquinhos aí no meio do caminho. Marquinhos? Mano, eu queria um jeito de poder filmar aqui a tela, mas não tem como, mano. Não é assim, do jeito tradicional mesmo, que eu acho que vai ficar massa, tá ligado? Bom, galera. Acabou o tempo. O Renan foi o vitorioso. Agora eu... Agora vai eu e o Bruno. Vai aí, Brunão. Aí eu quis sair, depois joga comigo. Aí quem perdeu aqui, joga mais dois. E aí joga com o campeão e já era. Pô, Tequeira. Mano, vai eu e o Brunão. É o mesmo time, mesma coisa, tá ligado? Você vai ter que jogar a câmera aqui, jogar lá. Comigo, de comigo. Vai, Neymar. Vamos. Isso é louco, viado. Você jogou só o segundo tempo? Só. Aham, segundo tempo. É, continua a partida. Eu vou tomar uma surra do Brunão, mano. É viciado, ele é viciado. Não, pariu a parte da expectativa, mano. Vamos pro segundo tempo. Mais uma partida começando. Tá, porra, que carice. Eles já estão um porra mesmo. Eles tem cinco aqui chuta, né? Pai, olha só o PSG. PSG vem trabalhando bem a bola. Olha só, olha só. Aqui, Daniel Alves partiu para o Fernando Bernardo. O Fernando vai fazer a inversão de jogo. Neymar fez a inversão de jogo. Ele vai mandar o lançamento. Partiu, olha só. Como é que pega a bola mesmo? Nossa, ele sabe jogar ainda. Como é que pega a bola, Bruno? Me fala como é que pega a bola. Olha lá, já vai pro gol. Já vai pro gol. Olha o gol. Ah, como é que pega a bola? Caraca. Não, mas como é que é? Você tem que ir atrás dela e... E ficar apertado qual montão? X, com o quadrado. Caralho. Carlinhos. Tá perigoso esse jogo, hein? Tá bem perto da área. É agora. Tem pressão na saída de bola. Nossa, falta a bola. Caraca, mano, muito difícil. Começou a pelar, começou a pelar. Vai. Qual que é o plano? Rodrigo. Tá ao plano. Fute, hein? Tomei um banhinho. Ufa, né, Daniel? Qual que corre? É o R2. Você não tem uma banha não, Bruno? Ai, não. Nossa. Hoje é domingo já. Qual que corre? É o R2. R2. R2, embaixo, 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 embaixo. Tá bom, Dani. Olha aí agora. Nossa. Eu não sei jogar de bola. Faço demais a torcida vibra ali. Olha a torcida vibra ali. Olha a torcida vibra ali. Olha a torcida vibra ali. E esse? Olha só, o adversário mandou a bola. Fez o coque. Thiago Reis. Thiago Reis perdeu a bola. Thiago Reis vem avançando bem, bem. Fez o passe. Thiago Reis. Mandou para a bola. Ai. Nossa. Chegou perto da área, pelo menos. Chegou perto da área, pelo menos. Chegou perto da área, pelo menos. Vamos lá. Nossa, é agora. Vai, Brudão. Vai, Brudão. Mostra, estava o goleiro. Caralho, bagulho contra, viado. Palma, o goleiro. Boa, bagulho. Parece que na casa da avó, aqui na casa, do ladinho da televisão. É, viado. Antigão, mano. Thiago está jogando o controle desligado. Fiquei a futebol. Boa, olha. Foi sensacional, Thiagão. Fala, falou com você. É, viado. Tô comendo a cabeça no lugar. Coisível. Não, 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 não. Já era, o Bruno vai avançando agora. O Bruno vai pegar a bola, vai avançando. E esse está acabando com o jogo hoje, hein. Está voando. Vai, Brudão. De Bru. Ah, vai, vai. Vai passando. O menino é muito rápido. Neymar, o menino, o menino. Nossa. Nossa. Caralho. Caralho. Foi na trave, mano. Foi na trave, viado. Foi em falta? Estava impedido. Estava impedido. Está impedido, mostra. O Bruno novamente perto da área. Nossa. Caraca, na travessão, viado. Caralho, grão. Só minhas bolas não estão entrando. Ufa. Que golpe é isso, menino? A bola da trave. Thiago, seria o gol para pular na frente do placar. O time está lutando. É agora, é agora. É agora. De novo. Caralho. Caralho. Aê. Nossa. Vai, Brunão. Que toque lindo. Mandou, mandou. Boa. Dois gols em cima do adversário. Ah, não, viado. Vamos ver o replay. Vamos ver o replay. Vamos ver o replay. Esse replay merece. Querendo bater, fazendo mais uma partida. Caralho. Olha o golaço. Olha o golaço. Isso, velho. Segundo gol. Ele no jogo. Bum. 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 Bater, bater, né, rapaz. Esquece. Esquece. Subirão na bota. Brunão mandou 2x0 no Thiago. Olha o Thiago reagindo. Olha o Thiago reagindo. É agora, Thiago. Vai. Para não perder de zero. Ih, perdeu a bola. Perdeu a bola. Bati o menino do Neymar. Menino Neymar com a bola. O Paco fez. O Paco fez. O Paco fez. Olha só o menino do Neymar. Olha só o menino do Neymar. Fica com ela. Pega a bola. Vai quebrar ele. Vai quebrar ele. Está bem concentrado no jogo. O Bruno está perto da área de novo. Uh, tiro de cabeça. Boleiro para a bola. Ah, agora é gol. Agora é gol. Três. Vai mandar três. É agora. É agora. Nossa. Penúlti. Caramba, miada. Meteu o pênalti. Rapaz, olha aí. Vai dar briga. A galera está apertando ali. Três. Vai tomar três. Se você pegar esse pênalti, você é monstro. E agora? Ah, nem mexeu. Ih. Mandou três a zero no adversário. Neymar. Fazendo. Ah, não, velho. Nunca mais eu gravo futebol. Caramba, mano. O que é isso, velho? O que está acontecendo? Vai, reage. Reage agora. Agora é a hora. Agora é a hora. Agora é a hora. O que está aparecendo no jogo? Fica fácil. Está três a um, Paguinho. Por quê? Não, não. Mandou três a zero no Thiago. O Thiago não consegue nem chegar perto da área. Ó, mais um, mais um. Mais um agora. Porque eu estou fazendo uma coisa errada, viado. Você é ridículo, ele faz graça. Ixi. Penalidade. Pega a bola, viado. Meu carinho não pega a bola. Dá para cruzar. Aí, ó. Dá para cruzar. Cruza. Ai. Nossa, goleiro pega. Eu estou vendo. Tem algum segredo. O meu carinho parou de jogar. Apontou. Ô, Tec, está ligado? Aquele irmão mais nuvem. Sabe jogar aqui colhendo o controle. É, para ver se você aprende as técnicas. Ah, vai tomar a bola. Olha lá, Brunão. De novo, perto da área. Vai jogar Marucard, próximo. Nossa, roubou a bola. Coloquei. Ah! Olha, Neymar. Dominou. Quebra ele, Neymar. Vai chutar de longe. Que carrinho, maluco. Nossa, ele está dibrando ele mesmo. O carinho não pegou a bola, mano. Você está dibrando ele mesmo. Ele está dibrando ele mesmo. Está fazendo graça dentro da área. Nossa. Olha só a graça aí, ó. Pegou outro carrinho. Olha. Olha o Brunão fazendo muita graça perto da área. Pode, o carinho não pega a bola, cara. Sabe maria. Acabou, acabou, acabou. Meteu os três no garoto. Não, tem mais dois agora. Tem você e o Teco. Só mais dois, depois você joga campeão, campeão e já era, mano. Que difícil, hein, mano. Mas vamos pegar o Brunão. Só que o Brunão vai ter que ter uma área de mercado que tem três para dois. Você é louco, filho. Tem três para dois? É, então. Vai ter que ser um no pole depois, porque, mano... Galera do céu, comenta o que vocês acharam, velho. Eu devia ter treinado antes de ter feito esse vídeo, mano. É que o molecado me pediu, mano. A galera falando que eu estava jogando, eu falei, ah, eu já troquei um vídeo. Eu estou de um latãozão, mano. É, mano, a gente sabe que tinha que ter uma tela para gravar. É, gravar a tela do... Aí seria massa, tá ligado? Mas de qualquer forma, é só para interagir com vocês, é só para trazer um entretenimento, tá ligado? Vamos ver quem vai ser o campeão desse grande campeonato. E como é essa grande partida? Que time vocês pegaram? Eu sou o branco, Paris Saint-Germain. Hã? Eu sou o Paris Saint-Germain. Eu sou um time que eu nunca vi. Sério? É o Bayern versus PSG, mano. É o OnlyFootball. Clássimo, clássimo. Tem que jogar por último, é o campeão, fechou? Então vamos deixar o Teco e o Gabi jogar aqui. Chama! Vai, Teco! Vai, Teco! Vai ser um gol! Meu Deus, de cabeça! Uuuuh! Zé é louco, mano. Ah, foi de sua! Ó, vamos ver esse cruzamento. Chama! Boa! Nossa, o goleiro está aparecendo... Enfim. Bom, galera, chegamos ao final dessa partida e, mano... 0x0. 0x0, ou seja, vocês não vão para a final porque ninguém fez gol. E os vencedores aqui para o último jogo. Mano, ficou o Brunão. Caraca, mano. Eu não devia ter pegado o C, primeiro. Você é longe, primeiro. Você perdeu? Eu me ferrei, mano. Vai ficar ele e cadê o Brunão? Cadê o Renan? Tá, vira aqui, mano. Olha quem ficou na final, viado. Mano, esse jogo eu vou filmar inteiro para vocês. E você está achando o quê? Isso, treta, treta, treta. É o melhor jogador da FIFA do bairro. Ah, eu já que só eu tinha que jogar na época. Eu sou o melhor jogador do meu quarto, irmão. Vamos, então. Olha lá, é a rincha, mano. É agora para ver quem vai ser o campeão desse... É, Márcio, nós dois... Nós dois não deu, não. Não deu, não, mano. Tem que treinar mais. É, tem que treinar mais, mano. Mas eu estou fazendo pela zoeira, pela diversão. E, mano, começando a partida. Vai, mano, o Bruno é bom, mano. O Bruno é muito bom. Bom, galera, eu vou deixar aqui a câmera aqui agora. Nossa! Nem deu tempo! Nem deu tempo, mano. Vamos ver o replay, mano. Nem deu tempo de colocar a câmera. Caraca, velho. Mano, eu me batei. Olha o replay. Escolher o comprar, né? Olha lá, olha lá. Olha o replay, mano. Trabalhei a bola. O cara ainda caiu com o ar. Olha, olha. Toma. Que golace, hein, Renan? Vai virar, vai virar. Vai virar, mano. Caraca, quem que você acha que ganha o Ars? Renan. E o C, Bruno? E o C, Gabs? Vamos ver, mano. Vamos ver quem vai ser o vencedor. Vamos lá. Thiago. Vai, Alba. Vamos lá, coma, mano. Eu e o Thiago estão narrando. É agora! Nossa! Vai, vai, vai! Chuta, chuta, vagabundo! Ai! Nossa! Renan do céu, velho. Ele tá cansado. Tá, mano. Ele tá cansado, velho. Vai, tá caindo, tá caindo. É isso. Ui, rapaz, o que que foi isso? Quebra ele! Quebra ele, mano. Mano, já deu cinco carinhas. Olha o segundo, olha o segundo. Aí, arruma a bola. Caraca, mano. O Bruno já fez dois chutes, dois chutes, um é gol e o outro foi pro gol. Ai, o gol foi muito bom. Pega, o gol. Parece que tá com animinha, desgramado. Mano, parece que quando você joga com o Bruno, tudo é impossível, viado. Olha lá, parece que o carinha não vai, mano. Olha, olha. Olha, como é que ele... Olha o outro golaço. Meu Deus! Quase, mano. Caraca, mano, que jogo que é esse, Bruno? Que que cê tem, mano? Que cê é tão bom? Mano, eu jogava valendo Coca-Cola nas antigas. Sério, viado? É, eu não. Eu jogava creche, eu jogava outras coisas, mas não jogava futebol. Sério? Sério, é por isso que eu não ganhei. Nossa, mano. Ô, eu jogava PS, eu não jogava flip, eu não falei dois, mano. É, mano, falaram mesmo desse... Ah, tá certo, mano. Como que é o nome? PS. PS. Mas o que muda? Não, mano. Eu prefiro PS. Eu prefiro PS também. É, tem algumas pessoas que falaram desse negócio de PS. Vai, 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 vai. É como se fosse assim. Merrado e Lamborghini. Ah, legal, mano. É ele! Pega com a mão a bola. Olha o gol, olha o gol. Eu já tava pronto pra gritar gol. Veio de zague na hora certa. Vai, Renan. Nossa, e agora, Renan? Zagueiro, tira tudo. Olha o gol, vai. Nossa, o goleiro, o goleiro. Vai, vai, Renan. Ai, você vai fazer gol de goleiro. Não, não, eu tô até me divertindo. Nossa, o goleiro, ele ficou com o goleiro. Ah, vai afundar. Caraca, vem. Não, mano, eu suscetou uma gol. Não, 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 ele tá aqui, tipo, desgraçado. Edson Cabani. Caralho, ele foi com o goleiro, mano. Edson. Olha o goleiro, tá sem goleiro, Renan. Que jeito, meu, o meu jogador me cola a bola no pé? Edson Cabani. É isso, mano? O goleiro já tá salvando. Olha, eu joguei com ele, eu não consegui ficar com a bola 5%. Chuta, chuta a canela dele. Você é louco, mano. Vamos esperar agora ser um gol. Já foram três minutos de jogo, mano. Não saiu nem um... Não, só um gol já do Bruno. E vamos ver quem vai ser o vencedor, mano. O que foi isso, Renan? O Renan? Ele veio na moela. Caraca. Nem saiu o sangue, mano. Olha o vermelho. Caetão vermelho. Vamos lá. Olha lá, ele foi aqui. Vamos ver, vamos ver. Olha lá, olha lá. Molou, foi um carrinho na cara dele, mano. Bom, e o pênalti? Pera aí, Brunão. Pera aí, que é agora, mano. É o pênalti. Vai, Renan. Vai, Brunão, pode chutar. Vai ter a seta ali, né? Ah, moleque! Caraca, que defendida que foi essa, mano? Vamos ver, Renan. Nossa, você é louco. Vai que dá, vai que dá. Caraca, velho. Mano, não poderia ter sido diferente os dois finalistas, mano. Não poderia ter sido diferente. Mais um lance, mais um lance. Que isso, é gol! Tá lá, moleque lá dentro! Ah, mano, você é muito bom, velho. Foi uma covardia. Ah, Renan, foi igual eu, mano. Ah, lá, lá, lá. Refechado. Ó, peguei, toquei pro Cavani, Cavani foi. Toca, ele tem. Aí ainda dá tempo, aí ainda dá tempo. É gol, dá tempo, Renan, dá tempo. Ah, sai daí. Você é bom pra caralho, Renan. Meu Deus, mais um gol, mais um gol. Não! Não! Caraca, velho, você é louco, mano. Velho, eu gravo, eu paro de gravar e o Bruno, na hora que vem, o Bruno já tá com a bola. Caramba, caiu em cima dele. Ó, é vermelho, quer ver? Ó a treta, ó a treta. Ó a treta lá. Pega ele, vai botar pra caralho dele. Foi, mano. Ó a cobrança, Neymar. Vai, Neymar! Vai, Neymar! Vai, Neymar, assim, né, Thiagão? É pedido o árbitro marcar a palca, não tem jeito. Nossa, que chute lindo, mano. Faltou só apenas um minuto de jogo. Mano, vai, eu vou fumar esse lance, Renan, pra você, vai. É sua chance. Toca! Ah, você tocou na mão do goleiro, viado. Era sua chance. Ó o gol, ó. Ó o gol. Vai, vamos ver, mano. Você é louco, mano. O Bruno não joga muito, mano, na moral. Gol, cara. Pega lá, pega a canela sua lá. Se eu pegar a bola, eu faço gol agora. Isso que era o que eu tô falando. Nossa, Renan, que toque lindo. Ó, o cara tá livre. Mano, vai acabar, vai acabar. Acabou, acabou, acabou. Acabou. Três minutos de acréscimos foram dados. É, é, é. Acabou? Uh. Seus patos, eu... Ai. Ganhou, ganhou. Ganhou, ganhou. Você bateu no meu. Caraca, Brunão do céu. Você é louco, mano. Que jogaço, mano. Qualquer um? Quem que joga? Ó, de verdade, eu comecei esse vídeo. Eu sei. Eu não sei quem joga bem. Quem que vai dar pó, pó, pro Brunão? Ah. Chama o Coronado aqui. Sério mesmo? Chama ele. É mesmo, molecada. Então a gente vai trazer mais vídeos assim. E esse vídeo é bom, né, mano? Se você gostar. É. Melhorar a gravação. Melhorar. É. Vamos dar um jeito de colocar gravação de tela na... Como que eu poderia fazer? Tem TV que tem entrada... Tem TV que tem entrada... Tem TV que tem entrada... Não é, Bruno? Tem TV que tem entrada pra pendrive. Você coloca um HD externo, deixa gravando. É. Vamos ver, cara. Dá trabalho fazer esse vídeo. Olha o lixo. Olha o lixo. Fiquei sabendo que você é o único que pode vencer isso aqui numa partida. Viva, eu sou o brabo. É mesmo? Bravo, fala aí. Caraca, mano. É que esse lixo é muito grande. É. Ele ganhou, eu precisou do grupo. Ganhou de todo mundo. É porque eu não joguei. É, mano. Ó, vai ter a segunda parte se você deixar o grudão. Parabéns. Pode passar ali depois ali na recepção. Na recepção não, né? É mil reais. No meu escritório. Mil reais, mano. É mil reais. Você curtiu o vídeo? Vídeo aleatório, aleatório, aleatório mesmo. Só pra descontrair as trollagens que estão rolando em Porto Rico na quinta temporada. Deixe então seu like. Tamo junto. Valeu, é nóis. E... Tchau. 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 Tchau.